Violão, com Fábio Zanon. O Violão Brasileiro Nossos Compositores Vila Lobos, terceira parte O gênero do concerto para violão e orquestra já tinha precedentes no século XIX, mas é a partir de 1939 que um verdadeiro repertório surgiu com o veículo para a carreira de grandes virtuosos do violão como Segovia, Narciso Iepes ou Julian Bream. A última década da vida de Vila Lobos foi dedicada a uma série de obras feitas sob encomenda, visando principalmente o cenário americano. Foram meia dúzia de sinfonias, concertos para gaita, harpa, cello, cinco concertos para piano e este único concerto para violão escrito como de hábito para seu amigo André Segovia. Há rumores de que a ideia inicial de Vila Lobos era compor um concerto para violão em conjunto de percussão, mas não é difícil imaginar o ar que conservador Segovia vetando tal extravagância. O concerto completado em 1951 desapontou Segovia, trazia o título de fantasia concertante e Segovia esperara por um concerto de verdade com cadência para que ele brilhasse. Vila Lobos esperou até 55 para escrever essa cadência sob os insistentes pedidos de sua companheira Mendinha e, tipicamente, não alterou em nada os movimentos já escritos. A fantasia com cadência foi rebatizada concerto e estreado por Segovia com a Orquestra Sinfônica de Houston, no Texas, no dia 6 de fevereiro de 1956, sob a regência do compositor. Não há nenhuma evidência de que ele o tenha tocado em outra ocasião. Por amizade ou por obrigação, Segovia estreou a obra e a pôs de lado. Segovia jamais aceitou o uso da amplificação e preferia recusar concertos em teatros inapropriados a essa regra. Ele exigia a redução do tamanho da orquestra e a alteração da posição dos músicos no palco para que a projeção do violão fosse favorecida. Vila Lobos, ao contrário, era partidário do uso do microfone porque achava que a orquestra tinha de ter liberdade para produzir uma gama de sonoridade convincente. O ponto forte deste concerto é a economia formal, além, claro, do brilhantismo da escrita para o violão. O tema sincopado de quatro notas repetidas, seguidas por uma terça, é ouvido no início e usado como um lema em toda a obra, transformado de uma maneira bem inventiva. Esse intervalo de terça descendente é exaustivamente empregado, aliás, anunciando o tema cantábil, que é um dos mais bonitos do compositor e que é evidentemente aparentado ao tema infantil marcha-soldado. O segundo movimento é uma das páginas mais sofisticadas de Vila Lobos, em todos os sentidos. Apesar de sugerir um movimento de acompanhamento, mais que um perfil melódico definido, ele é perfeitamente adequado ao violão e essa atmosfera vagamente impressionista e ceresteira. A cadência, apesar de não fazer parte do conceito original, é um adendo extremamente bem planejado. Ele usa uma enorme gama de técnicas diferentes, ligados, escalas, harmônicos, arpejos, e cria uma transição perfeita entre o segundo e o terceiro movimento. O terceiro movimento é o mais coeso, baseado em temas de surpreendente simplicidade, cujo principal interesse é a ambiguidade métrica. A meu ver, a obra tem alguns problemas, por exemplo, a finalização abrupta do primeiro e do último movimento. E, acima de tudo, a orquestração, que apesar de super evocativa, frequentemente opera na mesma tessitura do violão. Isso prejudica a nitidez, mesmo em apresentações amplificadas. Entretanto, não há obra, mais ou menos, que permaneça no repertório. E esta é uma das poucas obras brasileiras com lugar cativo no repertório internacional. Ou seja, essas deficiências são amplamente compensadas por momentos de grande brilhantismo e inspiração. Nós ouviremos uma gravação rara, ao vivo, com o violonista Sérgio Abreu como solista. 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 Amém. 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 Ouvimos de Heitor Villa-Lobos o Concerto para Violão e Orquestra de Câmara, com os movimentos Allegro Preciso, Andantino e Andante, Cadenza, Allegro Non Tropo e Vivo Ao violão, Sérgio Abreu Orquestra e regente não especificados nesta gravação Aparentemente nem o próprio solista Sérgio Abreu lembra exatamente qual que é Provavelmente foi gravado na Austrália com uma orquestra de estudantes Villa-Lobos foi um compositor particularmente excepcional em sua música de câmara Em peças como o Quarteto, o Noneto, as Bachianas nº 1 e 6 Os Choros de Câmara, ele inventa combinações únicas Com um colorido peculiar e uma escrita instrumental insuperável Como violonista que era, de se lastimar, portanto, que ele não tenha escrito mais música de câmara com violão O que se deve parcialmente ao fato dos concertistas de sua época não serem adeptos dessa prática A gloriosa exceção é o Cesteto Místico, datado de 1917 Mas composto aparentemente só nos anos 50 Vila-Lobos tinha, aliás, o hábito de datar as obras no momento em que ele tinha a ideia Não quando estava terminada Isso leva a algumas distorções cronológicas Tudo o que resta de 1917 É a primeira página de uma composição totalmente diferente Que tem, entretanto, a mesma instrumentação singular Flauta, oboé, saxofone, violão, arpa e celesta De um lado temos, então, nos sopros, o setor melódico Do outro, o setor de ressonâncias e efeitos das cordas dedilhadas e da celesta Que tem uma produção de som similar É uma obra escrita como um painel Onde os episódios se sucedem sem retornar Unidos por uma vaga afinidade de atmosfera devocional ou contrita O efeito ao vivo é deslumbrante É uma sonoridade realmente encantadora E a obra só não é mais tocada Porque não há nenhuma outra peça no repertório Que adote uma instrumentação remotamente similar Que lhe faça par O efeito ao vivo é deslumbrante O efeito ao vivo é deslumbrante O efeito ao vivo foi Amém. 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 Ouvimos de Villa-Lobos o cesteto místico tocado por membros do Quinteto Villa-Lobos. Antônio Carrasqueira Flauta, Luiz Carlos Justioboé, Dilson Florencio Saxofone, Cristina Braga Arpa, Maria Tereza Madeira Celesta e Turíbio Santos ao Violão. A única outra obra de Villa-Lobos a juntar o violão com o instrumento de sopros é a distribuição de flores para flauta e violão. Aparentemente foi uma obra composta para uma apresentação escolar e de fato ela pode ser tocada até por iniciantes porque o violão cria efeitos com as cordas soltas a maior parte do tempo. Ela tem um jeito meio grego, uma certa assésia no seu pentatonismo. Como em tudo de Villa-Lobos, apesar de sua extrema despretensão, ele consegue criar um clima inesquecível. Música 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 De Heitor Villa-Lobos, distribuição de flores para flauta e violão. A flauta Marcelo Barbosa e ao violão eu, Fábio Zanon, numa gravação ao vivo feita no Bolívar Hall em Londres. Pode parecer incrível com um compositor tão recente documentado, que nunca deixou de ser tocado, que haja obras ainda inéditas a serem descobertas, mas com Villa-Lobos a gente pode esperar de tudo. Nos arquivos de sua editora Max Echig na França, ainda há obras adormecidas que o compositor provavelmente enviou para a publicação e que, esperando pela sua vez, acabaram indo para o fundo do baú. É o caso da recém-descoberta Valsa Choro. É uma peça com o mesmo título de um dos movimentos da suíte popular brasileira, que aparentemente deveria ter integrado a suíte. É bem possível que o autor ou a editora tenha o posto de lado por discrepar do estilo das outras peças, e ela acabou esquecida. É uma peça totalmente despretensiosa, mas que traz a marca inconfundível do violonismo de Villa-Lobos. Uma coisa curiosa é que um dos temas desta peça lembra uma voz esquecida de Quincas Laranjeiras, que foi um conhecido professor de violão no Rio de Janeiro no início do século XX. Música 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 De Villa-Lobos, a recém-descoberta Valsa Choro, interpretada por Álvaro Henrique ao violão. Um outro setor que Villa-Lobos poderia ter explorado com muito mais empenho é o da canção com acompanhamento de violão, um gênero tão brasileiro. Entretanto, todas as obras que deixou neste gênero são transcrições do piano, com exceção da área das Baquenas nº 5 para conjunto de violoncelos. É uma pena porque as poucas obras que ele deixou são, além de perfeitamente adequadas em caráter, extremamente bem realizadas do ponto de vista instrumental. Música Na solidão da minha vida, morrerei querida, Música 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 Música